Fala comigo, tudo bem com vocês? Eu sei que quem vai vir pro feriado de outubro aqui em Arraial do Cabo tá ansioso pra saber como é que tá a previsão do tempo, não é verdade? Vocês têm mandado muita mensagem pra mim, então hoje eu vou dar um tour aqui pela prainha pra mostrar pra vocês e falar, né, como é que vai ser a previsão do tempo no feriado. Eita, gente, olha a vista que eu tô tendo aqui, ó. Aqui, o Almirante, quando vocês chegam na cidade, ó, os carros passando ali. E aqui é a prainha, nossa linda prainha. Olha aí, prainha hoje maravilhosa, muita gente mergulhando de snorkel. Pessoal ouvindo as musiquinhas aqui do quiosque, né, na beira do mar, delícias demais. Hoje o mar não tá tão alto assim, mas ainda tá alto, olha só. Alto a gente fala, maré alta, né, gente? Que tá batendo aqui assim, ó, que bate aqui no murinho. Mas aquele cantinho eu vi lá em cima, tá lindo, vamos lá ver. Olha aí que dia lindo, gente, olha, tá fazendo muito sol. Tá calor esses dias, o vento forte, graças a Deus, foi embora, não vai voltar, tá? Tá, vou olhar na previsão aqui. Pode vir, tem medo, que não vai ter vento forte, não vai atrapalhar, não vai ficar aquela areia no olho, né? Em contrapartida, se não vai ventar, vai fazer calor, muito calor. Então podem ficar tranquilos que o calor está garantido para a semana do saco cheio, né? Vai dar muita praia pra galera. O mar tá ficando bonito, tá ficando gostoso. A temperatura da água também tá boa. E olha só que beleza. Gente, muito bom, né? Olha só, eu gravei um vídeo sobre as melhores épocas, né, pra visitar a Arraial do Cabo. E muita gente querendo saber se chove em janeiro, porque eu falei no vídeo que chove, gente, chove. Mas era muito engraçado, porque as pessoas falam assim, Rebeca, chove em janeiro? Chove. Ah, mas chove muito. Eu falei, gente, chove, chove, às vezes uma semana, chova forte, não, vai ter aquela chuvinha fraquinha. E as pessoas ficam na esperança de dizer que não chove, gente. Eu não vou mentir, e eu também não vou, ao mesmo tempo eu não vou me prever como é que vai ser janeiro, né, de 2025. Como eu falei naquele vídeo, é, o ano tá passando, os anos tão passando, a temperatura tá mudando, cada mês tá se comportando de um jeito, né, a temperatura se comporta de um jeito. Gente, uma tartaruga. Como eu falo pra uma tartaruga? Perte. Gente, engraçada, ela tem casco branco. Que diferente. Olha, gente, tem mais uma tartaruga ali, ó, o pessoal mergulhando. Duas tartarugas, ó, uma, três tartarugas, gente, vocês tão contando? Coloca aí embaixo quem viu as três tartarugas no vídeo. Três tartarugas. Vou ter que entrar hoje no mar, não vai ter jeito. Quero vê-la de pertinho também. Olha ali. Mas ele que não tá mentindo. Nossa, o dela é mais clarinho. Diferente, né? Aqui, inclusive, na prainha, gente, é um ótimo canto pra mergulhar de snorkel. A água costuma ser bem clarinha. Hoje ela tá turva aqui na beiradinha, mas ali no meio já dá pra ver que ela tá bem clarinha. Olha só. Olha ali, olha ali. Aqui dá pra ver várias tartarugas, tá? Muitas tartarugas. Ah, eu acho que ela tá com alguma coisa no casco. Por isso que tá mais clarinho. Olha só. Você vê como é que a água é tão clara que dá pra ver tartaruga aqui de cima, né? Impressionante, ó. Olha ela aí. Então, assim, gente, eu sei que vocês querem escutar de mim que não vai chover. Que a data, 25 de janeiro de 2025, vai ser ótimo. Mas eu não tenho como prever, gente, com tanta precedência. Fiquei primeiro que eu estava no trabalho com o tempo, né? Não sou especialista. Infelizmente, gostaria de sempre pra poder ajudar vocês. E, segundo, que nem os meteorologistas, eles conseguem prever com tanta precisão, assim, com tanta precedência. Então, e também, ao mesmo tempo, não adianta a gente ficar fuçando o site de meteorologia, porque quem mora em Arraial do Cabo sabe. A previsão, às vezes, pra amanhã tá dando uma coisa e quando amanhece, é outra. Claro que 90% das vezes acerta, mas, assim, erra. Pode acontecer de errar. Então, assim, não apavorem. Vem os meses, assim, de chuva, que é dezembro e janeiro. Pode chover? Pode. Mas não atrapalha de pegar praia. Não são chuvas fortes, de alagacidade. É muito raro. Chuva forte é final de novembro, tá? Final de novembro pode acontecer uma chuva forte um dia ou outro. Mas é um ou dois dias de chuva só. O resto, a gente fica ok. Então, se você vai vir nessa época, tenta pegar uns cinco dias, entendeu? Porque aí vocês vão estar sempre, tá bom? Agora, se você quer dia certo, de muito sol, mar bonito, bem fevereiro, bem março, abril, tá? Que aí é bom também, pode chover, mas não atrapalha tanto. Gente, vou ter que entrar. Vou dar um jeitinho pra entrar pra filmar pra vocês as tartarugas, porque elas estão demais. Enquanto isso, enquanto eu não entro a mostrar pra vocês as tartarugas de perto, pega só essa dica de restaurante. Eu tô falando aqui, porque o pessoal turista é tudo maluco pra tartarugas. Tanto tartarugas que tem aqui hoje, gente. Impressionante. Hoje tá demais. Pega essa dica de restaurante pra você curtir aqui em Arraial do Cabo, que é o Água na Boca, tem descontinho especial pros meus seguidores. E também de hospedagem pertinho da Praia Grande, que é um lugar lindo também pra curtir não só a praia, mas também curtir o fogo do sol, que é a pousada Belezinha da Agência Belezas do Cabo. Dá só uma olhada. Tem que ir lá também lá. Hospedagem em Arraial do Cabo, com preço bom, pertinho da praia e com café da manhã. Conheça a pousada Belezinha, que fica a poucos metros da Praia Grande, onde tem esse pôr do sol maravilhoso. E também tá localizada bem no centro comercial da cidade. Lá tem suítes com ar-condicionado, frigobar e TV. Meus seguidores ganham 10% de desconto pra se hospedar lá. A pousada Belezinha tem uma loja aberta ao público com produtos essenciais pra você curtir praia, como, por exemplo, o famoso copo Stanley, que conserva sua cerveja geladinha. E também garrafas térmicas, além de chinelos, saídas de praia, óculos de sol e lembrancinhas de Arraial do Cabo. O endereço da pousada Belezinha e o telefone para conferir disponibilidade tá na tela desse vídeo. Essa vai pra você que ama comer um bom camarão. No restaurante Água na Boca tem camarão todo dia, tanto empanado quanto alho e óleo. Tem variedades de peixes, tortas salgadas, churrasco e muita opção de salada. Tem até aquela deliciosa muqueca. E se você não dispensa uma sobremesa, vai amar os quitutes do Água na Boca. Na hora de pagar a conta, é só falar que me segue pra ganhar um desconto especial. O Água na Boca abre todos os dias para o almoço e fica localizado próximo ao porto, onde saem os passeios de barco e também da rodoviária de Arraial do Cabo. Previsão do tempo para a semana do saco cheio. Vai chover? Não vai chover? Olha, gente, até o momento o site Indio Guru, que é o site que a gente usa aqui para ver a direção dos ventos, né? Enfim, chuvas, os nós, né? Ondas, o tamanho das ondas, enfim. A gente usa esse site para poder olhar, principalmente para fazer passeio de barco, para ver se vai rolar ou não. A notícia boa é que está dando passeio de barco para a semana inteira, né? No... da semana das crianças. Inclusive, fiz um vídeo aí do toboágua, né? Do passeio com toboágua do Pelicano Curco. Eu fiz um vídeo só disso, vou deixar aqui em cima. Inclusive, os meus seguidores têm 12% de desconto ao passeio atualmente, né? Outubro de 2024. Custa R$70,00 por pessoa, 12% de desconto. Vai para R$70,00 em pouquinho. Então, o preço está ótimo. Quatro horas e meia de passeio. Vai na Ilha do Parol, enfim. Faz aquele passeio panorâmico por fora, né? Pela Penda de Nossa Senhora, Gruta Azul, Cabeça do Gorila, Enseada da Praia do Forno. Então, vale muito a pena. E tem um toboágua super divertido. Use o meu cupom com Cadeia Rebeca que você vai ganhar 12% de desconto. Tem muita gente comprando. E eu estou falando antes por quê? Porque vai chegar a semana e vai esgotar. Esgota, tá, gente? Feriado que esgota, não tem jeito. Outra dica boa para o feriado, gente. A cidade vai lotar. Se você vem para arraiar o carro, tenta deixar o carro na garagem. Tenta andar mais a pé ou de Uber. Aqui funciona muito bem o Uber. Tem alguns pontos de táxi, tá? E dá para ir muito bem a pé de um lugar para o outro. Se você é disposto aí, está com a disposição. Dá para você vir da prainha, da praia grande, da praia grande, da praia dos anjos ou para a praia do Forno. Enfim, a cidade aqui, quase tudo é pertinho. O que é mais distante são só as prainhas do Pontal da Atalaia. Assim que você chegar à cidade, já tenta ir nas prainhas de carro. Tem um vídeo meu também a pé. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar. Se você quer saber como chegar à pé nas prainhas do Pontal da Atalaia, está atualizado. Dá para ver. Então, assim, dá preferência de ir a pé ou você pegar um táxi, porque são só 540 vagos por carro. Vai ficar complicado de você visitar as prainhas do Pontal da Atalaia nessa semana, tá? Mas não vai ser impossível de visitar. Tente cedo, bem cedinho, o máximo cedo possível. Tipo, que horas você pega cedo? Que horas? 6 horas da manhã. 5 e meia da manhã. Se você for de carro, já fica lá na fila, que já vai ter fila. Ou a portaria, se eu não me engano, abre às 6 e meia da manhã. Aí você fala, nossa, mas é muito cedo, gente. É um horário para você chegar lá, curtir e ir embora. Na hora do almoço, vem embora e almoça por aqui mesmo. Porque vai lotar. Escuta o que eu estou falando. E o trânsito aqui já é o do cabo. Quando o lota, fica caótico. Então, dá preferência de andar a pé, que a cidade inteira agradece. Você também vai agradecer. Você vai ver, eu tenho certeza. Agora, se não tiver jeito, tem que andar de carro. Então, tem estacionamento nas orlas. R$20,00 o rotativo e vale para a cidade inteira. Vamos entrar? Vamos entrar para a gente ver essas grafinhas de perto, essas tartarugas de perto. Vamos ver se eu vou dar sorte de filmar? Olha, e eu entrei sem dificuldade, tá? A água está boa, não está gelada. Está uma delícia. Está dando para curtir. Legal. Que delícia. Vem bonitas. Gente, eu estava lá fora e tinha cinco aqui. Ah, tem uma na minha frente. É uma pedra. Ah, é uma tartaruga imensa, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se chover vai ser só de madrugada, por hora, tá dando isso. Tá dando que não vai ventar, como eu falei, então vai dar pra fazer passeio de barco tranquilo. Enfim, mar bonito, sol, calor, um dia ou outro pode ficar nublado, mas a maioria dos dias vai ficar com muito sol e céu aberto, tá bom? Gostaram das dicas de hoje, gente? Eu espero do fundo do coração que sim, ó. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.